Fala, família Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo para vocês. Um abraço para toda a nossa família do Globaltech, WhatsApp e Telegram. Família, é o seguinte, hoje a gente estava conversando no grupo do WhatsApp sobre a questão do retorno, garantia. Esse micro-ondas eu acabei de consertar, tá bom? E lá vai uma dica que é muito importante quando você terminar de consertar um forno de micro-ondas. Não só um forno de micro-ondas, mas também um forno elétrico. Dá para você aplicar essa regra aqui. Eu estou testando ele, já enviei o orçamento para o cliente, o cliente autorizou, beleza? Só que tem um detalhe, esse micro-ondas, ele estava com o relé colado, tá? Aqui o relé, o relé estava colado. Aí o cliente, eu até abri aqui para ver, ele realmente estava colado, tá? Eu soltei ele aqui, ó. Aí o cliente diz o seguinte, ele deixou o micro-ondas em casa, normalmente, ligado na tomada, que não é aconselhável fazer isso. E aí, quando ele chegou, ele sentia um cheiro muito forte de queimado, né? Cheiro de queimado. Tipo se estivesse queimando o fio. E o que que ocorre aí? Quando ele foi para a cozinha, ele observou que o micro-ondas estava fumaçando. Beleza. Aquele cheiro forte fumaçando. Aí tudo bem. Chegou lá, ele viu que o micro-ondas estava ligado, sem contar aqui, ó. Por quê? Porque o relé colou. Com o tempo acontece, é normal. Aqui a corrente é muito alta que passa nesse relé, né? Em média, até 16 amperes, é o máximo. Mas ele vai de tanto que abre e fecha, ele cola esse mecanismo. Beleza. Só que ocorre o seguinte. Tem muita gente que troca uma peça e esquece de um teste fundamental. Qual é esse teste? É um teste para você descobrir se ainda existe alguma outra peça alterada. Né? Estava vindo o capacitor. De tanto que ele funcionou, eu achei que era até do trafo. Beleza. Antes de qualquer procedimento, descarregar o capacitor. Muito bem. Fui lá, troquei o relé. Beleza. O que que eu faço para descobrir se ainda tem defeito nesse equipamento? Utilizando um teste muito simples. Vamos lá. Veja bem. Pega aí o teu alicate amperímetro. Nunca... Eu estou aqui dentro com um copo, né? Estou fazendo os testes aqui, ó. Copo de água. Ou um copo d'água. E o que acontece? Faz o teste normal, como se você fosse fazer um teste e ver se está esquentando, tá? Eu, geralmente, coloco uma vasilha maior e coloco 5 minutos. Beleza. Para ver se realmente ele vai aguentar. Só que, neste caso, você vai vir aqui atrás do micro-ondas. Todo micro-ondas tem essa etiqueta, tá? Você vem aqui atrás. Ó, você está vendo? Você vem aqui atrás e observa as especificações. O que ele me mostra aqui, por exemplo, ó. Ó. Ele me mostra aqui, ó. Aqui, ó. A quantidade de litros. Uma micro-ondas de 20 litros. Ele me mostra, atenção aqui, ó. A frequência, tá? E o que me interessa, neste momento, é a corrente. Está aqui, ó. Embaixo da quantidade de litros, ó. 20 litros. Aí, ele trabalha em 10 amperes. É a média, tá? Em funcionamento. 10 amperes. O que eu faço agora? Ó. Neste caso, eu vou estar ligando o micro-ondas, normalmente, tá? Só que aqui, eu vou estar ligando ele em uma extensão. Por quê? Essa minha extensão tem como eu medir corrente. É ruim quando você mede a corrente aqui, ó. Se você medir a corrente aqui, fica muito próximo do campo do trafo, né? E do magnetron. Então, essa corrente pode apresentar alguma alteração. Beleza. O que você faz? Liga o equipamento. Liguei. Um minuto, tá? Ele armou o trafo. O magnetron deu pra gente observar isso. Quem já trabalha bastante tempo sabe quando ele arma. Vou colocar na corrente. Detalhe. Se ele me apresentar uma corrente. Em média, de 30% acima da corrente que a gente encontra na etiqueta, tá alterado. Ele me apresentou 9.4 ampere. Isso significa que tá excelente. Ele nem alcançou a corrente especificada na etiqueta. Esse teste é fundamental pra você não ter retorno. Muitas e muitas vezes, quando eu vou fazer esse teste, o equipamento desse, que não tem o grill, que trabalha com 10 ampere, ele tá trabalhando em 14. Ou seja, trabalhando com uma corrente acima de 30%. Aí tá alterado. No caso, eu peguei micro-ondas e tava trabalhando com 15 amperes. Cheguei e ele tava fedendo o próprio trafo. Por quê? Esse micro-ondas tava alterado o magnetron. Então, com esse simples teste de corrente, levando em consideração a corrente da etiqueta, você consegue descobrir se tem alteração ou não. Esse micro-ondas tá excelente. Olha o funcionamento dele. 9.3, tá excelente. Tá ok? Então, esse teste que eu queria passar pra vocês, que evita retorno na assistência. É muito chato você ter retorno dentro da assistência. Tá bom? Então é isso aí, família. Um abraço. Deus abençoe. Vamos avante.